Amanhã é dia de clássico, um jogo que eu gostava muito de jogar e é um jogo que tem que dar um algo a mais, independente da situação que se encontra na tabela. Então, rapaziada, boa sorte amanhã, espero que dê tudo certo e dê um algo a mais. Esse jogo é um jogo diferente, é um jogo que vem de rivalidade de muito tempo, então espero que dê tudo certo para vocês amanhã. Vamos lá, aqui é Vasco, não esqueça até hoje e a torcida também não. Então, espero que vocês lembrem um pouquinho, acho que tem vários vídeos aí para vocês verem como foi esse jogo e é um jogo que tomara que sirva de inspiração para vocês. Valeu, boa sorte, boa sorte professor.